Fala fãs de futebol, estamos aqui agora com um lance vergonhoso do futebol brasileiro Virou motivo de piada e vergonha para o nosso futebol brasileiro Mas infelizmente esse é o futebol brasileiro atual em que nós vivemos E o debate esportivo criticou e é um lance bizarro do futebol brasileiro Espero que gostem do vídeo, deixem seu like, seu joinha para ajudar o canal a crescer, se inscrevam Os créditos desse vídeo do Seleção Esporte TV da Globo, vamos para o vídeo É bizarro cara, olha isso Desculpa, mas tinha que ter vergonha disso aí né cara, desculpa Toda essa revolta dos jogadores do Brasil É isso gente, é sério Não, comportamento O futebol brasileiro é inaptável, inaptável Comportamento péssimo, ontem desde o primeiro tempo o jogo foi pegado, faltoso Não teve jogo, não teve jogo Comportamento ruim dos treinadores, dos jogadores na área técnica, dos jogadores em campo O Felipe Gonçalves, paludo árbitro, foi muito permissivo, perdeu o controle do jogo Mas nessa decisão ele acertou, porque a ação do Damien Soares é de impacto total, né? Nas costas É assintoso né Do John Candy, com as duas mãos Isso é o que a gente fala, não é contar de referência, é falta O lance claro, o juiz tem que empurrar o jogador É claro e desnecessário, não precisa fazer essa falta Bola viajando ainda Bola viajando Mas o comportamento ontem foi terrível, 37 faltas, 10 amarelas Nossa, teve uma hora que não parecia que ninguém ia se permanecer de pé É jogo sentado, futebol sentado, porque tava o tempo inteiro alguém cair Tempo todo E o pedido de pênalti do Botafogo aos 26 minutos também da segunda etapa Também por um empurrão, um suposto empurrão na área É isso, uma disputa com o Marcelo Esse lance pra mim, ele entra ali no campo da interpretação Porque a gente teve acesso também às imagens E o jogador do Botafogo, ele tá, o Urso Ele tá puxando também a camisa do Marcelo Tem essa ação do braço do Marcelo Mas em relação a impacto, é completamente diferente Porque como o Júnior Urso tá apoiando o braço nele É meio que um, os dois ali, utilizando o braço Pra mim, eu entendo esse contato como um contato de disputa De espaço, de referência O jogador também agarrando a camisa do Marcelo Nesse lance eu concordo com a arbitragem Eu não marcaria pênalti Mas tá bem no lance aí de interpretação E é importante dizer, como você mencionou Que há outras imagens Mostrando, agora em câmera lenta fica mais claro O Marcelo puxa Perdão, o Urso puxa a camisa do Marcelo E o Marcelo empurra quase que concomitantemente Tá, ok Agora vamos ao lance preferido do Légio Carmona no fim de semana Do Légio não, acho que Incrível Incrível acontecer um negócio 50 do segundo tempo Você precisa me explicar isso aí Explica pra gente, PC 50 do segundo tempo Não, começa com a interpretação do O único detalhe, né Olha isso E Arlen Ele cai numa disputa com o John Kendrick Não houve absolutamente nada Nada no rosto dele também Nada no rosto dele Botafogo ganhando o jogo aqui Ele pra fazer cera Jogador jovem Mas já tá apilhado E aí foi puxado pelo Hugo Pra dentro do campo Arrastou ele pra fora Realmente uma cena lamentável A gente ia dar até risada Porque foi engraçado Mas uma cena Assim, lamentável Lamentável mesmo Isso não era pra ser expulso Os dois? Olha o Lédio Olha a televisão dele já Assim, rodando Olha só Eu acho que o jogador O goleiro arrastar ali pra fora É curioso Agora O futebol brasileiro Tá virando uma comédia Meu Que fase Arrastado pra dentro De volta é bizarro Cara Eu acho tudo bizarro É bizarro Olha isso Assim Desculpa Mas tinha que ter vergonha Disse aí Desculpa PC Mas não cabe vermelho Aí No pacotão Assim No pacotão Se ele quisesse ser muito rigoroso Expulsar o Felipe Alves Expulsar o Hugo Que puxou o jogador Pra dentro do campo De jogo Acho que o cartão amarelo Pela conduta Antidesportiva Tá bem aplicado Mas acho que aqui Vai muito além Da punição disciplinar Acho que vai pra questão Não Sério Sério Quem é esse jogador Do Botafogo Que puxa ele Que é o Hugo lateral Que puxa ele pra dentro E o amarelo Pela Pela atuação Exatamente Porque a cara Eu fico indignada Acabou o amarelo Só para o Felipe Alves Com a quantidade Inclusive o próprio Marcelo Ontem Teve um lance Que Aquela proteção De De O jogador No M.K. Foi proteger E assim Como se fosse assim Nem encostou no rosto dele Ele cai E eu fico perguntando Esses caras não tem vergonha Porque tem câmera Não tem vergonha De fazer um negócio desse Sério Eu acho bizarro E pra mim Além de chamar atenção Esse negócio Me chama muito a atenção A cena que o menino fez Pelo amor de Deus E Arlen E Arlen E Arlen Assim o cara roda Três vezes Ele curou rápido Meu Deus Ele curou rápido Pra reclamar Ele curou rápido Ele curou rápido Ele com a mão no rosto E olhando assim O que estava acontecendo Eu só acho que Alguém tem que falar Pra ele E pra esses jovens Que não é esse o caminho Não é Acho que tem que ser falado Que esse não é o caminho Sabe O caminho do profissionalismo O caminho do futebol De alto nível Não é esse Esse com certeza não é Não só a simulação Como o Hugo Trazer o companheiro Pra dentro do campo Depois o do Fluminense Também não justifica De tirar ele Mas enfim No momento de Sabe Chega a ser Assim Lamentável A gente vê Esse tipo de situação No clássico Mas tem níveis De lamentável Eu acho que O Felipe Alves Não deve fazer aquilo Inclusive Porque se o jogador Tivesse machucado Ele pode agravar Uma lesão Por arrastar Um jogador Daquele jeito Mas o que o Felipe Alves Fez A gente já viu Algumas outras vezes No futebol Você tirar alguém Que está fazendo Cera de campo Agora o Hugo Trazer ele de volta É você admitir Que você não quer jogar Não dá Desculpa Isso aí Isso aí PC É só numa sequência Inclusive Nem na Varza Nem na Varza Até porque na Varza Sem grama também O cara ia sair Todo ralado Mas ridículo Realmente uma cena ridícula E esses caras Tem moral para reclamar De juiz no Brasil São esses caras Que ficam dizendo Que arbitragem não dá Que arbitragem é uma vergonha E vocês jogadores De futebol do Brasil Já se olharam no espelho Para saber qual o papel Que vocês têm Nesse momento Do futebol brasileiro Porque eles dizem Que os juízes são horríveis Não apitam nada São uma droga Mas e vocês Jogadores Dirigentes Treinadores E vocês têm espelho Em casa Para ver o que vocês Fazem nos jogos É aqui porque a gente editou Porque todos os jogadores Dos dois bancos Correram lá Para trás do campo Rapidamente Questão de segundos Todos os jogadores Que estavam no banco de reservas Estavam lá No meio da confusão Realmente uma cena patética Patética Rizek Ontem Jogou City United Ontem Aliás o City ganhou De virar 3-1 A primeira falta do jogo Saiu com 26 minutos de jogo A primeira falta Do jogo Num clássico Saiu com 26 minutos de jogo Quem assistiu Quem assistiu o jogo Só para a gente ter uma ideia Eu quero dizer Do futebol De querer Vamos jogar futebol E era um clássico Jogado O que o United Jogando fora de casa Começou na frente E o City virou Só no segundo tempo Então Só para a gente ter uma ideia De postura Olha Temos que jogar futebol Nós viemos para jogar futebol E não é para colocar O companheiro dentro do campo Para ganhar tempo Não é para tirar o outro Para reclamar da arbitragem Infelizmente a gente tem que rir disso Primeira falta Como você mencionou Os 26 minutos 50 segundos Praticamente 27 minutos 15 faltas no total O United Jogando fora de casa Fez 1x0 E não ficou o jogador Caindo do chão O jogo continuou É clássico O jogo pegado Mas assim Isso é punido Com um comportamento Completamente diferente O PCS Eu acho que tem muito mais Rigor também Em geral Na arbitragem De fora Com relação a essa cera Ou com relação A interpretação Do jogador De forçar um lance Eu lembro que a expulsão Do Gerson No Mundial Do ano passado No primeiro jogo Do Flamengo No Mundial Porque Ele recebeu O segundo amarelo Não foi Ele recebeu O segundo amarelo Por simulação Exato Porque aqui no Brasil Ele jamais receberia Esse amarelo Por simulação Só que aí você Se acostuma Com uma arbitragem Que é conivente Com esse tipo de atitude E aí você faça Esse tipo de atitude Porque eventualmente Esse tipo de atitude Inclusive vai dar O pênalti pra você Vai dar o cartão Pro outro cara Então você faz Essa cena toda De botar a mão no rosto Girar 30 vezes Pra ver se o juiz De repente vai na tua E dá um amarelo Pro adversário Eu acho muito triste Porque eu acho Que pro jogador Inclusive que sonha Em jogar Nos grandes clubes Lá de fora Ele vai se arrepender Porque depois Ele vai ter que se adaptar De novo A uma nova realidade Eu fico pensando Por exemplo Nos países Onde o jogo É disciplinado Inglaterra e Alemanha Principalmente Os caras olhando lá O X Passando Vendo as imagens Vendo as notas Aí vê isso Os caras Deve um chamar o outro Olha o que aconteceu No Brasil ontem Aí fica todo mundo Deve fazer aquela rodinha Todo mundo vendo Aquelas sessões Coisas bizarras pelo mundo Aí tipo o brasileiro Aí um vai falar assim Ih lá o Marcelo Tá lá Lá o Marcelo O Marcelo inclusive Não participou Do Tava ali Os caras Eles vão conhecer O Marcelo E aí o Marcelo Tava lá Vou ligar Um tweet Pra ele aqui Perguntando o que aconteceu Cara Vira piada O Marcelo Não pode ficar tudo Nas costas da arbitragem É assim É uma questão cultural De comportamento A gente ter normalizado Esse tipo de comportamento Nos jogos A única coisa Que eu discordo Nessa discussão Que eu teria Eu sou uma pessoa Com pouca paciência Eu teria expulsado Todo mundo Inclusive o menino Que caiu Que simulou É o simulador E os dois Puxa-puxa E Arlen Hugo E Felipe Alves Os dois Puxa-puxa E o simulador Tá todo mundo expulso Vai pra casa Vai pensar Vai refletir Sobre seus atos Vai pro cantinho Do pensamento Quando você bota Uma criança Vai pro cantinho Do pensamento Pensa aí No que você fez Tem meu voto Pra virar árbitro Do senhor Cara, eu voto Meus jogos Raramente iam terminar Com 11 contra 11 Ótimo Tem meu voto Só tem um problema Que no Carioca São os dirigentes Que escalam o LED E aí Aí você ia ser escalado O jogador é ocupado Pra não ir pra geladeira O jogador na concentração É ver Pô, LED Carmona é o hábito Pô, aquele chato Pô, careca Chato Paca A gente vai debater Bastante Os acontecimentos De Valência No sábado Seguramente As imagens mais fortes Do esporte mundial No fim de semana Mas nesse momento O PC vai analisar O lance final da partida Do empate 2x2 Entre Valência e Real Madrid PC É isso O árbitro Rio Manzando Tinha concedido Sete minutos de acréscimos E terminou o jogo Exatamente no momento Do cruzamento do Brahim E sai o gol do Belegan E ele tinha apitado Aqui o final do jogo O detalhe é que Durante esses sete minutos De acréscimos Teve um pênalti Que ele marcou em campo Que foi anulado pelo VAR Uma disputa do Nath Com o Hugo Duro Um lance normal Teve dois minutos De revisão E de acordo com a regra O tempo de acréscimo É o mínimo Que você vai conceder Se durante o acréscimo Acontece outras situações Você tem que Obrigatoriamente Acrescer esse tempo Ele não acresceu Manteve só sete minutos E foi completamente Equivocada Foi equivocada Essa decisão De terminar o jogo Numa situação de ataque Com o tempo mínimo Concedido Embora a regra Permita esse tipo De bizarrice Já aconteceu até Em Copa do Mundo Com o jogo do Brasil É isso O Brasil e Suéce Em 78 O gol do Zico Na cobranta de escanteio Do Nelinho Que o árbitro capita Clávio Thomas Clávio Thomas É isso aí De país É verdade Teve em 1978 O Zico fez um gol De escanteio E na hora que a bola Estava indo Para a cabeça do Zico O juiz apitou o jogo O juiz Deveria ser comprado Alguma coisa Compraram o placar Naquela época O PC Eu vou ter um Eu vou ser um Vou usar um termo Educado O jogador está fazendo A maior pressão Para ele acabar o jogo Eu vou usar E o mesmo jogador Que faz a maior pressão Ri Olha que curioso Ele faz a maior pressão No árbitro Para ele acabar o jogo Antes do cruzamento O árbitro cede a pressão E aí o próprio jogador Que faz a pressão Sai rindo depois Conseguir Dizem que ele é o melhor Hábito espanhol Hoje em dia Sim, experiente Agora Eu acho Vou ser educado Que ele foi pouco inteligente Na decisão dele Eu deveria falar outra coisa Mas ele foi pouco inteligente Porque nada justifica Nada justifica Uma situação de ataque Trazendo para a regra do jogo Aqui a gente tem uma diferença Em relação ao acréscimo Quando a gente concede Acho que ele cedeu A esse jogador Porque assim O jogador está pressionando Ele apita Quase que cede Assim Tá bom Vai Olha o jogador do Valencia Vai se aproximar do árbitro Vai se aproximar E fala Pô, acaba o jogo Acaba o jogo Acaba o jogo Ele olha Apita Apita E aí o cara sai rindo Ele não olha o que está acontecendo na área Não, ele totalmente abandonou o jogo Numa situação de ataque Que não é recomendado O cara sai rindo E se terminar o jogo Nessa situação E lá Diferentemente daqui Que a gente levanta Dá quatro minutos Depois vai dar mais um Mais dois Aí levanta Vai levantando a placa Várias vezes De acordo com a regra A placa tem que ser levantada Unicamente no final do período Quarenta e cinco Você indica O tempo concedido E depois O árbitro Ele tem o poder Descricionário Para aumentar o tempo E nesse caso Ele tinha que ter aumentado Porque teve uma revisão De dois minutos Do pênalti anulado Do Valencia Realmente não foi pênalti A disputa do Nátio E aí ele terminou Só com sete Numa zona de ataque Uma decisão Normalmente infeliz E que teve influência Enorme no jogo Não é recomendado De maneira nenhuma Terminar o jogo Dessa maneira Ele tinha que ter Dado sequência no jogo Que loucura isso Então Bom Esse foi Um assunto Menor Diante do que aconteceu Sábado em Valencia Que a gente vai debater Durante o Seleção EsporteV Bc muito obrigado Maravilha Segunda-feira Da semana que vem É isso aí Plans de futebol Nesses casos de racismo Na Espanha Ninguém faz nada Nem a FIFA Acho que está na hora De punir esse Valencia Que não dá mais Para admitir Esse tipo de comportamento De um time E torcida No futebol mundial Não é só o Brasil Então está na hora De punir o Valencia Que ele colocou A torcida Contra Vinícius Júnior Um absurdo Espero que gostem do vídeo Deixe seu like Seu joinha E se inscreva Para dar uma moral Para o canal Um abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau